Oi, eu tô com a Nath, do Rock com Luxo. No canal da Nath tem a primeira parte da tag Amiga Blogueira e a segunda parte aqui no canal. Aqui embaixo eu vou deixar pra vocês o primeiro vídeo, então vocês cliquem aqui embaixo, beijam, assistam. E voltem pra cá. Não, mas eu disse, assista, assista, assista. Porque vem muita coisa legal por aí. Muita polêmica. É, a gente já gosta, né? Já vi. Vamos lá. Pergunta número 6. Qual blogueira que inspirou? É, nenhuma figura, assim, de blogueira poderia dizer um nome que me inspirou, porque quando eu conheci os blogs eu não conhecia uma figura específica, eu conhecia os blogs e naquela época os blogs não tinham, assim, tipo, é o blog de fã de tal. Era o blog, parecia que ele tinha surgido do nada na internet e pronto. Não tinha aquela importância, assim, da blogueira aparecer. Que na maioria das vezes eu via que as resenhas eram dos produtos. Muita gente não gostava de aparecer naquela época, a exposição era pouca. Então, com um blog que eu diria, assim, que me abriu as portas pra pensar em blogar, foi o Sacola Fina, com PHY, que não existe mais. Morreu. É, morreu. E eu fiquei sabendo uns... tem um ano, mais ou menos, eu fiquei sabendo, não sei se é informação verdadeira, mas algumas pessoas falaram que esse Sacola Fina era o antigo blogue da blogueira Sheine, e que porque ela viu que, por exemplo, ela se esforçava muito. Se foi ela, ela se esforçava muito, porque o Sacola Fina tinha muitas resenhas boas pra época, as fotos tinham boas qualidades. E ela não vingou, não vingou assim, de viver do blog. E se foi realmente verdade, eu fiquei sabendo que ela tinha esse blog, o blog não vingou, e ela ficou com raiva porque ela viu que pessoas que criaram o blogue depois, que não tinha um pingo de noção, ficaram famosas, e aí ela resolveu... Pira a justiça. Escrachar, escrachar tudo. Então, esse Sacola Fina foi um blogue que abriu as portas pra mim. Não sei se foi de Sheine, se foi, se tinha Sheine. A gente não fez sucesso porque alguém te impediu, porque seu blogue era ótimo. Mas se também não foi, a pessoa sai... Você tinha que ser a Sheine mesmo. Tinha que ser a Sheine. Mas a gente... Tudo tem um porquê. Bom, quem me inspirou, e acho que me inspirou todo mundo, é Lia Camargo. Tipo, eu caí um dia lá, procurando no Google, como usar a tiara, Blair Waldorf, e eu caí em um post de estilo sobre Blair. Aí eu gostei, gostei do blog, fiquei, voltei no outro dia, no outro dia, e um mês depois eu criei o sentido contrário. Só que, claro, não é nem próximo do que é hoje, a gente falava de um monte de coisa, várias editorias, era bem grandão, tinha uma equipe e tal. Mas Lia expirou. Pergunta número 7. Você imagina o fim do seu blog? Não. Eu tava comentando isso, acho que foi com a minha namorada, porque eu tô terminando a faculdade agora, eu tava falando com ele, e até com as meninas no grupo, que eu tava com medo, se quando eu terminasse a faculdade, se eu não conseguisse blogar, porque eu amo blogar, tipo... Gente, eu sei que eu não consigo fazer posts diários, mas eu me esforço pra fazer posts diários, porque eu não quero deixar o blog parado, e eu não consigo imaginar o fim do blog, porque... Aí, gente, não vai ter graça. Eu não vou precisar fotografar produto como afim, por favor. Então, eu não me vejo, não me vejo. Acho que eu vou ficar até algum tempo aí. Bom, vira e mexe, eu tenho minhas crises, e eu imagino o fim do sentido contrário. Não. E eu já cheguei até a anunciar, acho que no final do ano passado, sei lá, que junto com 2013, acaba a bola. Mas aí, são meus surtos momentâneos de precisar tirar 5 minutos, relaxar, respirar fundo, não matar ninguém e voltar. Toda blogueira tem isso, é a crise. É, mas eu sou muito dramática. Mas, assim, sei lá. Eu não sei o que é que eu imagino. Eu já imagino, às vezes, assim, ó, eu não vou escrever mais no sentido contrário. Eu fico dois dias sem escrever, e aí eu começo a sentir falta de fazer um cotinho aqui, aí eu te desenho um produto aqui, aí você chega na farmácia, você vê um produto, compra um produto novo, aí você... Merda, eu preciso voltar pro blog. E aí você volta. Eu disse que ia ficar só com o blog, e sem o canal, porque dava muito trabalho, e aí eu não consegui. Depois eu disse que ia ficar só com o canal, nada de blog, também não consegui. Então, eu acho que eu também não imaginava. Porque é uma coisa que, sem querer, querendo... Ah, faz parte da sua vida. Começa a virar a sua vida, você vira a blogueira de verdade, porque tudo que você vê, você fala, ó, eu tenho uma boa resenha. Aí eu poderia gravar um vídeo de passar por você mesmo. É psicótico, sabe? E as pessoas, assim, a sua volta no início, elas zoam, depois elas se acostumam, e elas mesmas começam a indicar pautas, tipo. Eu tenho um amigo, que ele me zoava muito. E ele zoa até hoje. Ele fala que é que meu blog é de modo dia de ser. Você já viu algum post? Eu não falo nada de moda. Acorda. Mas ele, se ele vê, tipo, ele viu que ia passar um programa na IGNT sobre blogs, lá ele vai passar tal programa, tipo, oi? Entendeu? Então, ele fica muito inserido, assim, na vida da gente, o blog. A gente não consegue fazer mais nada normal. Infelizmente. A simbiose. É. O que você não faria por dinheiro nenhum no seu blog? Vender a minha opinião. Eu digo isso porque, como eu falei na outra parte do vídeo, tudo que eu vou comprar eu procuro resenha. Então, eu espero que a pessoa que fez a resenha fez com aquela real informação. Foi o que ela achou e não vendei. Então, por exemplo, já aconteceu e eu fiquei muito chateada. Eu parei de visitar o blog da pessoa. A pessoa indicou o produto, dizendo que o produto era incrível. Eu fui lá, comprei, e o produto era uma porcaria. E, tipo, eu vi um monte de gente comentando que comprou e era horrível. E é tanto que depois a pessoa até tirou o post do ar, porque viu uma pagana... É. E eu, pra mim, ela perdeu totalmente a credibilidade. Porque, tipo, não é... Eu sei que muitas meninas que visitam o meu blog não têm condições financeiras de comprar tudo. Aí eu vou e digo que tal produto de R$85 é bom. A criatura vai lá, faz todo aquele esforço, compra, é uma porcaria. Tipo, eu acho isso uma puta sacanagem. Põe pela palavra. Põe. Eu acho isso uma puta sacanagem. E aí, tipo, eu não faria isso. Vendei minha opinião. Eu faço publi e post, mas eu não vendo a minha opinião. Não, eu vendo o espaço, mas não a minha opinião. É, eu também acho que é uma coisa que até tem lá no Sobre o Blog que a gente não vende. Beleza, você quer mandar, quer chamar, beleza. Eu vou testar e vou falar o que eu penso. E, enfim, fique bom ou fique. Eu acho que, como o Nath falou, você perde muito a credibilidade. E eu acho que não é nem só o problema com a outra pessoa. Porque, tipo, uma hora ou outra eu tenho a noção de que o blog não vai ser pra sempre. É triste, mas é verdade. Uma hora esse movimento vai acabar, outra coisa vai vir, como já foi antes e vai vir, vai ser sempre assim. Mas, tipo, as pessoas vão esquecer. Porque um fato é, as pessoas têm memória curta pra algumas coisas. Mas o problema vem com o que você se predispõe a fazer. Com o que você disse que você não vai poder chegar pra uma outra pessoa e se dizer ético. Ah, eu não vendo isso, eu não vendo aquilo. Porque você se deixou vender, entendeu? Claro. É interessante. No livro que eu tô lendo essa semana, até as meninas falam que essa coisa é da ética do trabalho. Que, ah, fulano vai fazer tal coisa. Ah, eu não vou experimentar isso porque isso vai influenciar na minha opinião. Não, quer saber? Eu vou experimentar, sim. Eu tenho esse direito e tenho que se dane. Porque o pessoal do New York que tá me disse bem nisso, né? Eles não experimentam as coisas, não. E eu acho que é bom você experimentar, porque você, tipo, você tem uma sensação de prazer. Você ser convencido, você deixar a pessoa se convencer. Porque, assim, por mais que uma empresa, ela não tenha qualidade nem nada. Mas o trabalho que ela tem, a dedicação que ela tem de tentar agradar o cliente. Tentar agradar você a ser cliente dela. Por mais que ela não seja tão boa assim. Acaba te convencendo, entendeu? Então, tipo, um produto pode não ser bom, mas aquela loja tem um tratamento tão legal. Atenciosa. Que ela supera aquela outra que é super boa, mas que não trata você bem. Então, aí, acho que eu não sei se isso aí ia vender opinião. Acho que você explica. É, cara, ser sincero, né? Então, acho que eu não faria isso. Vender opinião, acho que é uma coisa que ia mais... Não, não vendam opinião, por favor. Porque vocês vão perder minhas visitas. E acho que eu também não faria foto pelada. Ah, não. Isso aí é óbvio, por favor, gente. Isso aí é óbvio. Eu conheço uma blogueira que a gente conhece, que é a única da gente que faria. É? É. Ela tem beleza pura no nome, tá? Te entreguei. Meu Deus do céu. Eu não falei nada, tá? Tô calada. Ah, ela vai sobreviver. É. Nove. Você cuida do seu blog sozinha? Sozinha. Tipo, fazer post, só a fotografia de look, que é óbvio que não dá pra tirar sozinha, né? Algumas blogueiras tiram contemporizador, mas isso não é pra mim. Quem tirou é meu namorado. Agora tudo. Fazer post, responder comentário, tudo. Agora essas coisas de layout, essas coisas assim, não. Mas de administração do blog, tudo sou eu. Por quê? Porque foi eu que escolhi, né? Então eu que tenho que administrar. Quem pariu na texta e balanços. É, eu faço tudo sozinha. Mas agora é novidade. No sentido contrário, vai ter uma colaboradora. É a mesma menininha que eu falei pra vocês na outra pergunta, que ela tiraria a foto pelada. Ela vai colaborar com a fala de cabeça. É. Uma troca. Eu agora sou a colaboradora no blog dela pra falar de livros. Dona Mari, beleza pura. Mariana. Ah. Mariana Araújo. A que te daria foto pelada. É, tô sabendo. O dinheiro ela tira. Só que depois ela já tá sabendo isso. Acho que não. Vai saber agora. É. E Mari vai colaborar lá, escrevendo sobre cabelos cacheados e tal. Ótimo. Mas o resto, tudo eu faço. Esse ano a gente teve também a novidade. Uma das minhas filhotas do tempo de colégio. Raíra, que fez o layout novo e tal. Então ela às vezes colabora lá me ajudando a arrumar essas coisas e tal. E também tá pra entrar como colaboradora na parte de livros. Mas o resto, tudo sou eu. Tipo, desde sempre que me virei pra mudar layout, foto. Foto sou eu que faço, gente. Vídeo, tudo. Tudo eu faço sozinha. E as minhas falam, nossa, você gravou. É, gente. Eu já me acostumei a fazer sozinha. A gente descobre a minha maneira de fazer bonzinha sozinha. É. O bom de blogueira é que blogueira depois que o blogue acabar, ela pode trabalhar de tudo. De tudo. De tudo. De, até, sem mesmo imaginar, dá pra gente trabalhar. É, a brinqueira. A gente aprende a fazer tudo. É, tudo. Inventoras. A gente inventa tudo. A gente faz tudo. É uma arte. Dez. Como uma conheceu a outra. Como uma conheceu a outra. A gente se conheceu no grupo, não foi? Não. Não. Foi no encontro. No evento da Riachuelo. No evento da Riachuelo? Ah, foi da Camila. No evento de Camila Coelho. Você não falou com a Mariana, eu tava com a Mariana. Foi, isso mesmo. No evento de Camila Coelho, pra Riachuelo. Foi no Iguatemi, ali, não foi? Foi. Porque foi, aí depois teve o encontro de Tassi, não foi? Foi. A gente pegou o mesmo ônibus. Pegou o mesmo ônibus. Ela me viu e não falou comigo. Porque meu namorado é um assustador. Meu namorado é uma criatura assustadora. Ela estava num momento de romance. Então, tipo assim. Eu fiquei na dúvida. E eu também não sabia se ela ia lembrar, porque tinha quase um mês que a gente tinha se visto. Foi, foi mesmo. Porque o encontro foi em Março, acho que o evento de Camila foi em Fevereiro. Foi, em 26. Foi, isso mesmo. A gente se encontrou a primeira vez lá, foi no evento de Camila. Agora, pra conversar, 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 e criar mais, foi no grupo. Não, e teve uma curiosidade. Interessante. Sabe-se lá como? Eu não lembro. Eu caí no blog de Natália. Aí eu fotriquei o blog de Natália todo. Aí eu disse, nossa, ela tem um cabelão. Aí eu fiquei olhando o cabelo dela, vi várias dicas e tal. Aí passou. Aí quando chegou nesse evento lá de Camila Coelho, ela foi falar com a Mariana. Eu estava com a Mariana. Aí eu parei e liasse pra cara dela. Acho que ela achou até que eu era normal. Aí eu falei assim, ah, você que é a menina do blog de rock, né? Ah, ela liasse pra minha cara. Aí ela deu risada e... Eu nem lembro como foi que era a gente naquele dia. Eu tenho uma pressa à memória. Só olhou assim, você disse assim, quem é essa louca? Porque do nada elas estavam conversando, eu não aguentei, falei isso. Aí ela liou de risada, ela disse, é, tudo bom. Aí eu sei que a gente falou rapidinho. Foi bem rápido. Acho que você foi falar com o resto das meninas. Foi. Eu lembro de ter visto outros meninas lá do grupo, que agora eu sei quem é e tal. E aí eu segui pro outro lado com Mariana e Nádia e tal. E aí depois a gente começou a conversar lá no grupo. Começou, 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 começou. E aí já viu. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica aqui embaixo no joinha. E vejam a primeira parte lá no canal de Nádia, viu? É muito, muito polêmico também. É, e muito engraçado também. É. Beijos. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.